O Planeta Azul debate os 30 anos da Constituição brasileira, a sétima da nossa história. Longa, confusa e com vários artigos que sequer foram regulamentados pela legislação ordinária, é o caso de a gente perguntar. Valeu a pena? O Planeta Azul traz o debate sobre a necessidade de uma nova Constituição. Para isso, buscamos a palavra de quem entende do assunto. Vamos conversar com o jurista e professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Manuel Gonçalves Ferreira Filho é um jurista com grande experiência acadêmica. É professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde foi diretor e atuou como membro do Conselho Federal da Educação e presidiu entre 1991 e 1994. No setor público, foi vice-governador do Estado de São Paulo na gestão de Paulo Egídio Martins e também secretário do Estado da Administração e da Justiça em São Paulo. Autor de várias obras jurídicas, foi professor de vários ministros do Supremo Tribunal Federal. O Planeta Azul tem o prazer hoje de convidar o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que, por sinal, nos dará uma aula diante dos ensinamentos do professor de Direito Constitucional, que até hoje me invoca a Constituição que vivenciamos num país totalmente desorganizado. Na verdade, são sete Constituições, todas elas originárias ou de direito anglo-saxão, ou direito francês, ou outras Constituições que vivenciaram pós a independência norte-americana. Temos isso quase no mundo todo. O direito comparado estabelece certas regras que vivenciamos aqui, certas Constituições originárias de problemas políticos de outros países. Tanto é que vivemos aqui a Constituição um pouco mais consolidada de Getúlio Vargas, que, na verdade, era uma Constituição, uma cópia italiana de Mussolini, em muitos aspectos. Nós vivemos aqui num país de capitanias hereditárias. Nós temos estados que não têm condições de serem estados, não conseguem se automanter. Então, eu pergunto, professor, diante do seu conhecimento, da história em que você viveu, e dentro das Constituições que temos, o senhor foi participante nessa Constituição de 88, por que não deu certo? O que está acontecendo? Que maneira temos para sair desse impasse que vivemos, não só institucional? O que é que nós poderíamos fazer, professor? Meu caro Heitor, como professor de direito constitucional, eu gostaria de me colocar algumas ideias. A primeira delas é que uma Constituição é um documento fundamental para qualquer Estado civilizado, porque serve para organizar o poder em linhas que sejam permanentes e servir para a garantia dos direitos fundamentais de todos os seres humanos. Mas, fazer uma Constituição não é apenas ter o domínio da técnica jurídica e poder simplesmente se inspirar nas instituições estrangeiras e copiá-las, porque elas são boas lá no estrangeiro. O que eu quero dizer é que a feitura de uma Constituição depende também da capacidade de levar em conta uma série de fatores extra-jurídicos que pesam no funcionamento dessas instituições. Por exemplo, o Brasil é um Estado federal, os Estados Unidos é um Estado federal. O Brasil copiou as instituições do federalismo norte-americano. Só que o funcionamento dessas instituições aqui é completamente diferente, porque as condições na América do Norte eram diferentes das condições do Brasil e a formação histórica e social é diferente do Brasil do que é nos Estados Unidos. É que o copismo das soluções estrangeiras não é a solução. As nossas Constituições, de modo geral, sempre se inspiraram em condições estrangeiras e levaram pouco em conta as condições típicas do Brasil. E esse é um defeito que leva ao fato de que nós achamos que resolvemos os nossos problemas fazendo uma Constituição nova. Só que nós fazemos uma Constituição nova e, de repente, nós percebemos que tudo continua na mesma ou, às vezes, piorou. Porque também, e é o caso da Constituição de 1988, ela foi escrita num período de revolta contra o regime militar. Ou seja, olhando para o passado e não olhando para o futuro. Tudo, de certa forma, foi posto em causa pela Constituinte de 87 e 88. Aliás, eu preciso aqui fazer uma ressalva. Eu não participei da elaboração dessa Constituição a não ser soprando algumas ideias para a oposição. Porque naquele tempo, você e tu sabe, que eu frequentava Brasília, mas como membro do Conselho Federal de Educação. O resultado é que nós temos uma Constituição que comemora 30 anos. Mas nós temos uma centena de emendas dessa Constituição. Então, dá para discutir se realmente, na sua substância, a Constituição de 1988 está comemorando 30 anos. Ou, simplesmente, o rótulo da Constituição de 1988 está comemorando 30 anos. O Brasil tem muito o que discutir sobre o seu futuro. Uma nova Constituição é a chave que pode abrir a porta de uma profunda mudança. Um novo desenho do território brasileiro, com um menor número de municípios e de estados, vai gerar economia de recursos públicos e fortalecer a democracia. Se você gostou da nossa reportagem, acesse e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica. Vamos, antes de apresentar precipitadamente o projeto de emenda constitucional mudando a estrutura, vamos discutir a questão federativa.